No ano de 2080, onde relacionamento é mais difícil que física quântica, existe um herói que resiste a qualquer inimigo, ele não se apega a ninguém, ele é blindado a qualquer relacionamento, está sempre de copo cheio e coração vazio. Ele é forte, ele é ágil, ele é o capitão desapego, entrar em um relacionamento é a mesma coisa que entrar em uma guerra. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Newton Campos e hoje eu vou falar sobre algumas dificuldades em relacionamentos amorosos que eu costumo ouvir. E essas dificuldades vão formando vários capitões de desapego por aí. Acredito que você vai se identificar com algumas coisas que eu vou apresentar aqui nesse vídeo e você vai querer ter um relacionamento sério com esse canal. Então já se inscreva clicando nesse botãozinho aqui e seja muito bem-vindo. Nós seres humanos somos seres muito sociáveis e ao longo da nossa vida a gente entra em uma coisa chamada relacionamento. Primeiramente a gente se relaciona com a nossa família, então dentro de casa a gente vai recebendo instruções, a gente é criado pelos nossos pais e acabamos adotando algumas características deles. Depois a gente vai para a escola e vai se relacionando com os professores e com os coleguinhas que a gente vai conhecendo. Daí a gente vai aprendendo várias coisas diferentes, vendo vários pontos de vistas diferentes. Mas para frente a gente consegue um emprego e começa um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento profissional. Nesses caminhos que a gente vai percorrendo na vida, a gente conhece uma pessoa que chama muito a nossa atenção, que a gente admira muito e quer muito que aquela pessoa faça parte da nossa vida. Daí você descobre que essa pessoa quer que você também faça parte da vida dela. Pronto, daí começa um relacionamento amoroso. E esse relacionamento é muito bom, né? Você fica lá todo apaixonado, pensando na pessoa o dia todo, fica doido para ver ela. Daí o tempo passa, as coisas começam a mudar, você começa a ter brigas com aquela pessoa maravilhosa e fica se perguntando Mas não é possível! Essa pessoa era perfeita! O que que tá acontecendo? Essa fase de desilusão acontece porque no início, tanto você e quanto a pessoa que você tá tentando conquistar, tenta apresentar o melhor lado de si. Só que a gente não consegue manter esse lado por muito tempo. Logo que a gente percebe que conquistou aquela pessoa, a gente começa a mostrar o nosso lado verdadeiro. E às vezes você vê algo novo que tá aparecendo naquela pessoa que você já não gosta. Que é diferente dos seus gostos, do seu jeito, no que você acredita, os seus ideais. Então, causa um certo conflito. E isso é uma das dificuldades que aparecem no relacionamento amoroso. Que é aceitar a pessoa como ela é. Como eu disse no início do vídeo, essa pessoa também teve relacionamento familiar, social, escolar, profissional e também alguns relacionamentos amorosos antes. Então ela possui necessidades, preferências, dificuldades diferentes das suas. E pra dar certo, a gente tem que aceitar isso. Aceitar que a pessoa é diferente de você e que ela não é aquela pessoa que você idealizou no início do relacionamento. As pessoas podem até ter afinidades, gostos parecidos, mas o funcionamento psíquico é diferente. Outra dificuldade são os ciúmes e a desconfiança. São emoções fortes que a gente tem dificuldade de controlar. Quando alguém na relação tem um nível de ciúmes extremo, uma das partes se sente ofendida, agredida, sufocada. Essa dificuldade está ligada na falta de confiança em si próprio e expressa isso privando a pessoa de realizar atividades que ela considera como ameaçadoras. Quando se trata de um casamento, uma situação muito difícil é quando uma das partes não ajuda nas tarefas do dia a dia. Onde alguém fica sobrecarregado e responsável por fazer mais tarefas do que dá conta de fazer. Uma coisa que eu acredito que é muito importante numa relação é a comunicação. A falta de comunicação leva a essas dificuldades anteriores que eu acabei de falar. Então se existe um diálogo, existem possibilidades de acordo, é muito bom você se expressar para falar do que você não gosta e também para saber do que a pessoa não gosta. Então se é uma comunicação saudável, seu relacionamento vai longe. Quando a gente analisa essas dificuldades no relacionamento, a gente vê que está muito ligado a questões mal resolvidas em nós mesmos. E acabamos projetando isso nos outros. Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês passam por algumas dificuldades assim ou se passam por algumas dificuldades diferentes. Pode ficar à vontade e você não vai ficar falando sozinho, porque eu respondo todos os comentários. Se você quer falar também sobre o que quer ver nos próximos vídeos, pode ficar à vontade. Eu preciso da interação de vocês. Fechou então pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir de novo para você que for novo no canal, se inscreva aqui. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e espero você no próximo vídeo. Um abraço!